O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! O que que diz? Você vai ser copai! Que legal! Sério? Que bom que acha isso! Eu te amo! É! Eu também! A você! Você é titio? Eu vou ser titio! 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 Tchau Tchau